E aí, gurizada! Eu sou o Vó de Raio Rei das Pelagens e no vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar presente pro meu mozão de A a Z. Gostei da ideia? Vai ser o seguinte, eu vou sair, eu vou comprar um presente com A, um presente com B, um presente com C, um presente com D, um E, etc, e é assim por diante. Só que vai ter que começar com as letras, então vai ser bem difícil. Você tá foda, mozão? Eu amei essa ideia, porque esse vídeo vai ficar tipo um fiquete. Zum! Pum! Então agora, gente, eu vou sair pra comprar o meu mozinho, vai ficar em casa e a gente vai voltar com todas as coisinhas e mostrar pra ela uma por uma, pra ver se ela vai gostar e se ela aprova ou não. Você vai comprar coisinha boa, né? Coisinha boa, só que é assim, se eu não tiver no mínimo dez presentes que você goste, você tem que ser sincera, tá bom? Se você gostar, pode desgostar só pra ganhar o prêmio. Se eu não tiver no mínimo dez presentes que você goste, o que que eu ganho? Pix de dois mil reais. Vai ser assim, meu dinheiro é isso aqui. Na verdade, né, mozinha, meu dinheiro é seu dinheiro, então não vai adiantar muita coisa, você, tipo, tecnicamente não ganha e eu também não perco. Mas eu aceito. Então, eu vou comprar, o que você quer? Fechou, eu quero comprar lá no viagem. No lugar onde a gente vai? Então, fechou, mozinho, se eu não conseguir, se eu tiver mais de dez presentes que você não goste, eu te devo comprinhas livres em Paris. Fechou. Vamos começar o vídeo. Vamos lá, então, gente. O primeiro lugar que eu vou procurar é no mercado. E, tipo assim, eu acredito que eu vou conseguir, tipo, matar a maioria das letras no mercado, gente, porque é muito difícil encontrar presente com A, B, C, D, E, etc, e assim por diante. Mas, no mercado tem bastante chocolate pra essas duas que podem ser, tipo, presentes. Então, vamos no mercado procurar. Vamos lá, gente. Já cheguei aqui agora no mercado. Vamos começar a buscar os presentes da Cat. Vamos começar pelo A. O A eu acho que é meio óbvio, então, tipo, tem bastante coisa com A. Vai ser mais fácil da gente encontrar. Facinho, gente. Amaciante. Por quê? Porque eu gosto de lavar nossas roupas e deixar ela limpinha, filho. Cheirosinha. Ela vai gostar de ter roupa cheirosa. Então, amaciante vai ser um presente bom. Vamos pro B. Bombom. Quem é que não gosta de bombom, né, gente? Ainda tô pegando o mais carinho, gente. Então, tipo assim, já foi A e já foi B. Vamos pro C. Se eu já sei o que pegar. Vamos comigo. Chocolate, gente. Chocolate ela ama. Tipo assim, como ela já tem muito disso aqui lá em casa, depois eu mostro pra vocês. Tem, tipo assim, umas quatro ou cinco caixas dessa aqui que eu já dei pra ela. Eu vou dar rápido pra ela de saber, gente. Então, vamos dar chocolate. Foi A, B e C. Vamos pro D agora. D eu vou ter que trapacear porque eu não achei nada com G, gente. Mas isso aqui, ó, é da Nisa. Então, é com D. Acho que serve, gente. Achamos A, B, C e D. Agora vamos pro A, D, C, D. F. Agora lascou. Prometi que eu não ia até lá pra ele, mas eu não achei nada. Então, vai ter que ser F de Ferreiro Rocher. Me julguem. G, gente. Vocês me julguem também. Mas eu vou pegar um desses gelos aqui, ó. Que é gelado, entendeu? Achamos com G também. F, G, H. Jesus amado. Onde é que eu vou encontrar alguma coisa que comece com H? Aqui, gente. Eu sabia que tinha isso aqui, ó. Pronto. Achamos com H. Não foi tão difícil. Agora A, B, C, D, E, F, G, H, I. Com I é fácil. Falei pra vocês, ó. Iogurte também, meu filho. Iogurte é com Y, mas a marca é com I. Então tá valendo. Já achamos até o I, gente. Por enquanto, nossa missão tá sendo muito bem sucedida. Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Onde é que eu vou achar um João? Pera. Não dá pra comprar um João. É que não tem mais nada com J nesse mercado. Além de João. Alguém aí se chama João? A Jarra, gente. Já chamamos Jarra. Já vamos deixar a Jarra de cantinho assim. É o único jeito que tem da gente conseguir achar um J. Porque fora isso, não tem nada de J aqui. Então, H, I, J, K. Agora lascou. Com K, meu esforço foi o poupado, né? Porque existe Kiwi. Graças a Deus, a Cash não gosta de Kiwi, mas eu gosto. Então vai sobrar pra mim. Só que o problema é que ela não vai gostar desse presente. Vou aproveitar que eu tô aqui pela feira, gente. E já vou pegar laranja também, né? Porque é J, K, L. Então vamos pegar o L, que é laranja. Pronto, gente. Laranja já tá pega. Aí o que vem depois do L mesmo? Que eu esqueci. L, M. Melancia. Vamos pegar melancia. Perfeito, gente. Do tamanho da minha mão. N. Laranja. Mentira, isso não tem. Isso é espanhol, gente. Vamos catar alguma coisa com N. Tanto rodar esse mercado e não achar nada com N, gente. Eu resolvi que eu vou levar nada. Porque é com N. Tem muito fácil, né, gente? Pelo amor de Deus. Óleo. Bem, a única coisa que a gente tinha com O agora. O que vem depois do O mesmo? O, M, M, O, P. Agora sim lascou. Mano, o que eu fiz inventar essa ideia? Assim, gente. Eu achei pipoca. É com P. Só que acontece. Meu ozinho não gosta muito de pipoca. Então eu vou pegar pipoca com bacon. Porque bacon ela gosta. Então, tipo assim, tem mais chance dela aprovar e eu não perder um ponto a mais. O que vem depois do P mesmo? P, Q. Vou levar queijo. Muito fácil, gente. Essa aqui eu nem precisei me esforçar muito. O queijo já tá no carrinho. Mais uma letra. Foi. Agora que vem depois do Q mesmo? P, Q, N. Não, pera. Q, P, Q, R. Já compro rápido. Gente, eu vou usar dois em um. Como eu já comprei um Rafaela aqui, ó. Na hora do R, eu boto ele de novo. Dois em um. Por enquanto, isso é o melhor produto. Agora é aquele momento que a gente para pra pensar. Porque é com S. O que eu vou comprar com S? Um instante. Gente, não tem um sabonete que a gente usa aqui. Mas, infelizmente, a gente vai ter que usar esse. Porque eu não posso perder esse desafio. Então eu vou pegar um sabonete. Pronto, sabonete pico. O que vem depois do S mesmo? R, S, T. Fácil e rápido, meu povo. Porque assim, o meu mozinho, ele é viciado nisso aqui, ó, gente. Um T, um todinho. Acho que esse ponto eu garantir. T, N, O, S, T, U. Uva verde. Olha lá no meu uva verde. Aqui, gente. Já peguei aquela uva que não tem carocinho. Porque é a que ela mais gosta. Então, mais um bom pra mim. Porque com certeza que isso ela vai gostar. Agora vamos atrás do V, gente. Que o V é o mais difícil de conseguir. Delvale de morango, gente. É o preferido da Cat. Ah, pode. Mas é Delvale. Então começa com D. É só aguardar o D que vira vale. Então tá bom. É com V. Ganhamos. Vamos pra próxima letra, número. Eu tô mais bugado que tudo nesse jogo. Só que acabei de perceber que a gente tá nas últimas 13 letras, gente. Que é V, W, Y, X e Z. Então foi nas últimas 4. Eu errei também, né? Aqui, gente. Wafer é com W. Então, ponto pra mim. Wafer. Agora depois do W vem o quê? W, X, Y, Z. Com X eu vou comprar o quê? Chá. Chá com CH, ô, gênio. Aqui, gente. Isso aqui se chama xarope. Então, é com X. Então, ponto pra mim. E agora, gente, a gente volta pra aquele ponto que eu falei pra vocês que ia pegar o iogurte, porque o iogurte era com Y. Só que tem esse negocinho aqui, ó. Que também é muito bom. Então eu vou pegar esse aqui, que é muito melhor. Vamos e convenhamos, né? Y, Y. Não roubei. Portanto, só falta o Z. E depois de muito procurar, gente, chegamos em conclusão que não tem nada com Z. Então eu vou deixar sem o Z mesmo, menos que eu perca ponto, porque eu tô apostando em todos os outros, que eu acho que vai ser um presente bom. Então vamos pra casa, vamos levar pra ela. Vou pegar a reação, vamos ver se eu ganhei ou não. E se eu vou dever algumas compras ilimitadas pra ela lá em Paris. Pra quem não sabe, a gente tá viajando pra Paris amanhã. Mas esse vídeo vai sair e a gente já vai estar em Paris. Então já vai lá no meu Instagram pra acompanhar 100% da nossa rotina lá em Paris. Fechou? É nóis, gente. Vamos pra casa. E cá já estou eu. Voltei para casa. E o Davizinho dessa vez tá cuidado e ele vai analisar as coisas com a mãe. Então vamos lá, mozinho. Lembrando que se você não gostar de 10 coisas, eu te devo comprinhas livres em Paris. Ui, eu tinha esquecido disso. Pois é. Mas tem que ser verdadeiro. Pra mim, por Davizinho. Pra você, por Davizinho. Então vamos começar, gente. Eu vou deixar as coisas separadinhas aqui e vou levando aos pouquinhos lá pra ela. Tá vendo essa bagunça aqui? É justamente porque a gente tá indo pra Paris. Quando postar esse vídeo, a gente já vai estar lá. Então já segue a gente lá no Instagram, gente. Esse aqui é o arroba da Cat. Esse do Davizinho. E esse é o meu. Pra vocês já querem de olho no que a gente tá fazendo lá. Vamos lá, gente. Vamos pro primeiro. Amaciante. Não. Uau. Tá errado. Mas isso é um amaciante. Onde é que tá escrito? Na marca Uau. Não, não. Limpador de uso geral. Errou. Eu ainda errei o que era amaciante. Mas você gostou? Não vale. Você errou. Já perdemos um, gente. Só podemos errar nove a partir de agora. Vamos pro B, mozinho. O B é bombom. Bombom. Ah, bombom de chocolate ao leite. Gostei. Gostou? Sim. Tenho certeza. Mas eu não gosto de lint. Mas gostou? Gostei. Graças a Deus. Essa passou por pouco, gente. Vamos pra letra C. Vamos agora pro C, gente. C é chocolate. Eu lembrei que tinha tirado muito ferreiro, Oxê. Eu amo o Rafaela. Eu amo o Rafaela. Eu amo o Rafaela. Coitinho. Aprovado? Sim, com certeza. Passamos, gente. Graças a Deus. A gente pode errar nove. Mas a gente não pode errar nove. Então vamos lá pro próximo. Mozinho, deu. Eu não achei nada. Então a gente trouxe um Danisa. Biscoitinhos. Eu nunca comi. Tá olhando? Nunca comeu? Mas achou interessante? Achei. Vou querer experimentar. Parece aqueles biscoitos, sabe? Internacional. Aprovado. Aprovado. Eu só posso comer as coisas que eu aprovar? Sim, se você não aprovar, você não pode comer, porque tá errado. Tá bom. Você fica... Você tá esperta. Gente, procurei aqui o que eu tinha comprado com um E, mas eu não achei nada que eu comprei com um E. E agora, mozinho? Você perdeu mais um ponto. Gente, literalmente eu jurava que eu tinha postado com um E. Editor, se eu tiver comprado alguma coisa com um E, você põe essa coisa que eu comprei agora, só que eu não achei aqui no carrinho. Caso eu não tenha comprado... Agora vamos pro lado, eu seguir. É. Você perdeu. Vamos lá, gente. Eu tinha jurado nessa parte, lembra? É que eu não ia dar mais, porque você já tinha muito. Só que eu não achei outra coisa, então... Meu! Ferreiro Rocher. Ah, meu. Agotei. Gostou? Sim. Desse surto aí foi normal? Achei! Nossa, adeus. Não perdemos mais um ponto, gente. Então, a partir de agora, eu só posso perder oito, porque eu já perdi dois. E que três que eu perdi? Não, não. É porque se você perder o oitavo, você já tá desclassificado. Não, eu tenho que perder dez, entendeu? Eu só perdi dois. Eu posso perder ainda oito. Ah, tá. Você tem que perder dez. Você para de me desclarificar! Gente, ferrou. Sabe por quê? Porque agora é o G. E vocês lembram que eu tinha comprado com G? Editor, bota que eu comprei com G aqui. G, gente. Vocês me julguem também, mas eu vou pegar um desses gelos aqui, ó. Que é gelado, entendeu? Exatamente. Acontece que derreteu e não ficou na sacola. Mozinha, eu tinha comprado um gelo. Mas era um gelo saborizado de maracujá. Sério? Sim. Eu gostaria, então eu aprovaria. Então, valeu o ponto? Tá, valeu. Graças a Deus! Vamos continuar. Tamo no Pratida. Vamos pro H, gente. O H é o que eu peguei isso aqui, ó. Sim, eu gosto. Gostou? Sim. Aprovado? Sim. Passamos por mais uma prova. Vou passando pela prova. Dando glória a Deus. Com o I, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó o mozinho que eu comprei. Isso aqui é um iogurte, só que é Itambé. Eu não gosto de iogurte de morango. Você gosta de coco? Sim. Então eu peguei ponto. Meu Deus. Eu não tô bem na partida. Bom, gente, infelizmente não fiz ponto. Então, a partir de agora só podemos perder mais sete. Porque eu já perdi três. Vamos continuar na partida. Eu tô torcendo pra ela aceitar os outros. O tens é que eu sei que pelo menos um eu errei. Vambora. Gente, com o J, eu comprei uma jarra. Ah, eu gostei. Porque a Paty faz suco pra gente toda manhãzinha. Então aqui ela vai poder pôr o suquinho. Ah, e é de vidro. Vai ficar bom. Exatamente. Porque tudo que fica em vidro é mais gostoso. Você gostou? Só porque vai ter suquinho da Paty. Graças a Deus, Paty. Eu te amo. Com o K, gente. Tipo assim. Ah, Kiwi, eu amo. Você ama Kiwi? Assim. Gente, eu já tava desconfiado que ela não gostava. Oi? Esse Kiwi aqui tá meio mole. É porque todos os outros tão mole. Quanto mais mole, mais doce, entendeu? Ah, é? É. Eu não sabia que era assim. Então eu gostei. Gostou? Aprovado? Sim. Graças a Deus, eu consegui elobedibriar ela. E tipo assim, né, mozinho? Já que eu fui na onda do Kiwi, o L, eu peguei uma laranja. Eu também gosto. É, imagina um suco de Kiwi com laranja. Não. Não imagina um suco de Kiwi com laranja. Imagina só o Kiwi e só a laranja, entendeu? Gostou? Gostei, gostei. Ainda bem, porque eu quase me ferrei. É bom para o destino. Com M, eu também aproveitei o embalo, né? Que eu tava na sessão lá das frutas. E olha o que eu peguei, ó. Hum, melecia, amor. Ó, melecia, filho. Daqui a pouco ele vai estar comendo meu lancia. Eu gosto, tá saudável. É, daqui a pouco ele vai estar comendo meu lancia, gente. Gostou? Sim. Aprovado? Sim, depois eu ia fazer suquinho pra mim. Vou fazer suquinho pra você. Isso é pra ganhar esse jogo. Olha só, agora chegou a vez da letra N, mozinho. Então, tipo assim, vamos ver se você cai nessa. Você sabe o que eu comprei com N? Vamos ver se eu caio nessa. O que você comprou com N? Então, eu comprei nada. Oi? Começa com N. Não serve, não? Comprei nada. Nada? É. Entendi. Você podia ter comprado... Viu? Você viu? Admite. Admite. Nabo. Você gosta de nabo? Não. Vai. O nada é melhor que um nabo. Tá bom, ponto. Graças a Deus. Passando pela prova, dando glória a Deus. Tamo vivo na partida, família. Tamo pro O, gente. Cadê o O? Ó. Ório. Prefiro o negrisco. Não aprovado? Não. Um ponto a menos. Agora a gente pode errar apenas seis. Porque eu já errei quatro. O Ório me pegou de surpresa. Gente, é o seguinte. Com B, eu sei que você não come muita pipoca. Por isso que eu fui lá e peguei uma pipoca com bacon. Ui, eu amo bacon. Ama bacon. Pipoca com bacon. Gostou? Vamos assistir hoje o filminho com pipoca com bacon. Olha só, eu acho que isso aí valeria dois pontos. Não. Um. Sim. Pelo menos um eu salvei. Com o quê? Eu fui lá e peguei, tipo assim, né? Aproveitou e falei, não, meu mozinho é mineirinho, né? Vou comprar queijo pra ela aí. Minho, queijo. Gosta de queijo? Sim. Vai, isso aí valeria dois pontos. Não. Um só? Sim. Pelo menos um ponto a gente salvou, gente. Obrigado, queijo. Linguinha. Vamos lá, gente. Agora qual letra é mesmo? R. O que eu contei com R? Agora, gente, é a vez do R, né? Acredito, de, 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 como é que o nome disso aqui? É, romã e verbina. Uh, parece gostoso. Olha o filho. Exatamente. O que você achou, filho? Apovado. Apovado? Sim, gostamos de sabonete pra ficar felizinho. Amém, senhor. Vamos. Um T, eu sei que esse aqui é ponto certeiro, né? Então toma todinho. Tadinho. Tadinho. Apovado. Apovado. Fala pra vocês. Conheço minha mulher. Com o U, eu também sei que é ponto certeiro isso aqui, gente. Olha o que eu trouxe pra você. É com o sem caroço. Sem caroço, né, mozinho? Então tá aprovado. Aprovado, graças a Deus. Vamos te ver? Tamo no U e a gente ainda não perdeu. Pera aí. Eu só posso perder seis vezes. Então é U, V, X, W, Y, Z. Eu não perco mais. Vamos, time! Com V, eu comprei isso aqui, olha só. Deixa eu mostrar pra você, mozinho. Com o quê? É, deu vale. Não. Mas se ignorar o deu, fica vale. Eu acho que vale. Não vale. E o que é isso aqui? Capo. Deixa pra lá. Pensa comigo, é deu... Menos um ponto. Deu vale, então deu. Vale, entendeu? Não, não vale. Menos um ponto. Sem xixi é menos dois. Droga. Vamos lá, gente. Com o X, eu acredito que agora a gente tá um pouquinho ferrado. Porque eu comprei, mozinho, um xarope de cranberry. É W, X? É V, W. Opa, então ignora o xarope. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos lá, W, mozinho, wafer. Não gosto de piscito recheado, mozinho. Cinco. Quatro. Quatro. Agora vem o X, que é o xarope. Não tinha de maçã verde? Não. Pra fazer soda? Não. Esse dá pra fazer soda? Dá. Eu nunca provei essa. Mas quer provar? Quero. Então você não pode recusar. Aprovado. O xarope passou, passa tudo agora. X, Y. Vamos lá, mozinho. Com o Y, eu trouxe um e o próximo. Nossa. O que foi essa risada? Você sabe a resposta. Eu sei. Aprovado, graças a Deus. Não. Droga. Perdemos um ponto. Agora seria o Z. Mas o Z eu não peguei nada. Porque eu ia perder um ponto já. Então, menos dois pontos por isso. Peraí, sobrou um. Menos três pontos. Sobrou um ponto. Você falou menos dois primeiro, gente. Sobrou um ponto. Por um ponto, eu não preciso pagar as comprinhas livres. Na verdade, eu queria fazer uma adendo. Que adendo? Tudo que eu aprovei, eu tenho que comer, né? Sim. E eu tenho que ser sincera, né? Sim. Eu não gosto de lindete. Então, eu não irei comer lindete. Menos um ponto. Dois pontos. Você não trouxe o Z. Então, menos dois pontos. Aí, a gente ganhou a compinha. Você não faz esse beiço. Eu não consigo aguentar esse beiçinho. É tipo um foguete. Jumbo. Jumbo. Tá bom. Você ganhou a comprinha. Ganhamos a comprinha. Jumbo. Então, gente. Eles ganharam as comprinhas livres na França. Assim que eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui no canal. Mostrando tudo que eles vão comprar em Paris, gente. Então, vai ter presente pro Davizinho. Vai ter presente pro mozinho. Então, já fica esperto aqui no canal, gente. Já se inscreve no canal. Ativa o sincera. Não precisa não perder nenhum vídeo. Que vai ter muito vídeo da hora agora aqui no canal. E um beijo da... Família Fofaquito. E até o próximo vídeo. Tchau.